Aí eu tava lá na assistência e chegou um menininho Ei, nerd, eu trouxe meu celular aqui pra tu dar uma olhada Na hora, meu querido, o que que ele tá sentindo? Agora eu vou logo lhe dizer Meu pai é policial, meu pai é tira da terceira divisão de Detroit Eu sei quantos parafusos tem nesse celular Quantos circuitos, quantos CI, quantas fotos, quantos vídeos, quantas músicas Quantos aplicativos abertos Eu sei o histórico, eu sei de tudo Tá, mas... Me dê logo esse celular Que você é muita, você é vergonha Vou pra casa, vou dizer tudo a meu pai Ele vai falar com a corregedoria E eles vão entrar com investigação contra você Cabeludo safado Quê? Algumas horas depois, chega o pai dele com o celular na mão Pô, moleque, tudo bom? Rapaz, tu pode dar uma olhada nesse celular aqui Que eu pedi pra meu menino trazer, mas ele não tem juiz não, ele é doido Eu percebi, cara Chegou aqui falando nada com nada Pois é, cara, ele passa o dia todo assistindo aqueles filmes de detetive De policial dos anos 90 Quando ele pede pra eu comprar cor na rua que eu não trago Ele olha pra mim e diz Entregue sua arma e seu destitivo Ah, hehehehe E aí E aí E aí